Bom, vamos então aqui ao conto número 5 do livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, O Ânsia Eterna. Lembrando, são 30 contos e a gente está agora no conto número 5, chamado O Voto. Não é dedicado a ninguém e começa assim. As pitangueiras garridas com as suas frutinhas de coral estavam ainda molhadas da chuva da véspera. Ginoka, aqui vai ser nossa personagem, tá? Saltitante mimosa, passava risonha, cantando num débil mais agradável fio de voz uma cantiga da roça. Então a Ginoka, essa aqui, né, tá ali na roça, pegando alguns marmelos, figos, tá ali colhendo as frutas. O pai dela era um homem atlético, estava de pé no meio do terreiro, saboreando um copo de leite. Ao perder a vaca silenciosa, esperava submissa com o focinho voltado para a luz. E aí vem um homem a cavalo agora, se aproximando ali da roça deles, né, da fazenda deles. E o pai da Ginoka, que se chama Guilherme, já diz para a filha Ginoka, ó. Olha, Ginoka, aquele que vem a colar, aquele cavalo ali é o camundongo. Ora se é, conheço perfeitamente pelo trote. Ou seja, ele reconhece então o cavalo aí, que é o camundongo, né. E quem é que está em cima do cavalo? Tá montando o cavalo? É o Maurício, que é o noivo da Ginoka. É, papai, lá vem o Maurício a subir para ver se ele ouve. E aí o pai a subia, né, não tem a resposta, mas o pai diz, ó. Pois você não vê como o pobre camundongo vem depressa o cavalo? Aposto em como o diabo do Maurício traz esporas. Vai abrir a cancela, filha, que o teu noivo não tarda. E aí o pai fica preocupado, né, com o cavalo ali, o camundongo, né. Enfim, essa é a preocupação do pai. Só que a filha diz, né, pai de Friburgo até aqui é longe, respondeu ela, desculpando o noivo. Então, enfim, longe, duas léguas mal medidas, diz o pai, né. Então o pai é preocupado com o cavalo. E aí a Ginoka recebe o Maurício, que é o noivo dela, ó. Maurício era noivo e primo da Ginoka. Maurício estudava medicina e só pelas férias ia passar um tempo na casa do tio, esse tio Guilherme aí, né, o pai da Ginoka. Ginoka adorava o Maurício e o pai aceitava com alegria aquele casamento, porque ele era doido pelo sobrinho, um rapaz de mão cheia, né. Vai ser o futuro médico e tudo mais, tá. Então, lembrem, né, a gente tem aqui, né, o pai que vive na roça, aquela coisa de vida mais simples, preocupado até com o cavalo, aqui o camundongo, né. E agora a gente recebe o futuro Genro, que tem contato com as questões mais, digamos, profundas da sociedade, vai ser médico, tá na cidade, né. E do que o pai da Ginoka tem medo ali? O que ele temia, o pai, era que o moço se corrompesse com os livres pensadores. religioso, que era o pai, arraigado à igreja, isso é importante pro conto, tá, o pai é muito religioso, arraigado à igreja, ele queria para Genro um homem de crenças seguras no poder infinito do ser supremo, ou seja, queria um Genro religioso, tá, e não um Genro que estivesse metido na cidade com pensamentos e tudo mais, né. Bom, então, aquela questão de se cumprimentar, vão para a sala agora, no alto da casa, no alto da sala, um quadro da Virgem, em oleografia, com a sua túnica branca e o manto flutuante, sorria no meio daquela pobreza alegre. Reparem o que que se destaca ali? Um quadro da Virgem Maria, ou seja, quadro de santo aqui, né, enfim, religioso. O tio Guilherme, que é o pai da Ginoka, benzeu-se antes de se sentar à mesa, reparem a religiosidade dele. A filha rezou de mãos postas, ou seja, a filha, a Ginoka, também segue as mesmas diretrizes do pai no questão religiosa. Só que o que acontece com o Maurício? Maurício desviou o olhar para a janela, onde uma borboleta azul batia de encontro aos vidros. Ou seja, a gente tem aqui uma cena importantíssima agora quanto à questão religiosa, ou seja, o pai se benze, a filha reza e o que acontece com o futuro Genro ali, né, desvia o olhar, não está nem aí para essas questões religiosas, tá? Ginoka levava sempre uma cestinha que enchia das framboesas da estrada para dar às crianças que encontrasse. Maurício auxiliava ela e o pai ria-se, alegrado pelo amor e a mocidade de ambos. Era bem certo que Deus tinha criado aqueles dois um para o outro. Ou seja, a explicação do pai é Deus, é religião sempre, né? E tudo era alegria e risadas. Bom, aí terminam as férias do Maurício, ele ficou um tempo ali, né? Ele tem que voltar ao Rio de Janeiro, capital, e aí a Ginoka já começa aquela questão de fazer o enxoval dela, né? Ou seja, preparativos do casamento já. Iam as coisas assim, quando tiveram notícia de que o estudante estava à morte no Rio, com febre amarela. Foi um terror imenso. Ou seja, o Maurício então pega a febre amarela e está para morrer a partir de agora, tá? E reparem o que muitas pessoas fazem quando estão mal. Se pegam muito na questão da religiosidade. E aí a Ginoka, né, chega no pai e diz Pai, me leva lá, eu quero ver o meu noivo, eu quero ficar com o Maurício e tudo mais, mas o pai não quer levar. Cessaram as notícias e o pressentimento da morte toreou os corações do pai e da filha. Ou seja, como não tem mais notícias, eles acham então que, de repente, o Maurício morreu, né? Uma noite, enquanto o pai dormia, como ela não tem notícia, e ela não sabe se ele está bem, se ele está mal, se ele está morto, o que ela faz? Ela, Ginoka, ajoelhou-se em frente ao quadro da Virgem Maria e fez com toda a fé da sua alma castíssima uma promessa à Mãe de Deus, à Virgem Maria, tá? Sabemos qual é essa promessa? Agora não. É importante que só depois, no final, a gente vai saber que promessa é essa que a Ginoka fez, tá? No outro dia de manhã, receberam uma carta. Maurício estava salvo. Rebentaram os risos. Ou seja, eles recebem, curiosamente, de forma coincidente, né, depois dessa promessa aí, vem uma carta. E o Maurício está vivo, está bem, né? O velho, ou seja, o Guilherme, né, o pai da Ginoka, disse à filha que escrevesse ao noivo, dizendo-lhe para ir convalescer em sua casa. Ou seja, vem se recuperar aqui na casa, né? E o pai já decide. Pô, vamos fazer o casamento já, não vamos esperar mais, né? Isto de cuidados e demoras não são coisas do meu agrado, diz o pai. Ele que venha e trataremos disso. Só que acontece, chega a Ginoka e diz, pai, só um detalhe, não posso mais casar, tá? Casar, eu estou fora. E o pai diz, como assim casar? Então, é impossível. Ó, não me pergunte por quê, papai. Mas é impossível casar com o Maurício. E vocês sabem, tem a ver com a promessa que ela fez ali, tá? E aí ela sai de perto do pai, o pai não entende nada, né? O que teria a Ginoka? Ginoka resolveu-se chamar o médico. Só que antes o pai, antes do médico consultar a filha, o pai vai lá e fala com a filha, né? Olha, Ginoka, por que que já não queres casar com teu primo? Ele te fez algum mal? Ele te ofendeu? E ela diz, não, pai, não, ele não fez nada, tá? Eu já não posso casar. Hein? Como assim, filha? Tu não podes casar? Que diabo de linguagem é essa? E aí ela diz, pai, eu fiz um voto, eu fiz uma promessa. Lembrem a promessa. Eu prometi a Nossa Senhora que, se salvasse Maurício da morte, eu ficaria solteira a vida toda. E a pergunta aqui é, o pai aceita ou não aceita a promessa da filha? Lembrem, né? O pai é extremamente religioso. E o que que faz o pai? O pai tira o chapéu e acaba aceitando a promessa da filha, tá? O que que o pai diz? Filha, já que fizeste um voto, tens de cumpri-lo. Ela abanou afirmativamente a cabeça. Aqui é uma questão muito da família mais religiosa, tá? E a religião, então, aqui, como, digamos assim, né? Promessas sendo algo a ser cumprido. Não tem como quebrar uma promessa aqui, tá? Amém.